Olá Curiosos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Mais Curiosidades. Hoje você vai acompanhar e conhecer lugares que talvez você jamais tenha ouvido falar. E se você gostar desse tipo de vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque no vídeo de hoje você vai conhecer as 7 maravilhas do mundo antigo. Pirâmides de Gizé. Essa é a única maravilha que tem resistido até os dias atuais. Essas pirâmides foram construídas cerca de 4.500 anos atrás. A maior pirâmide das 3 de Gizé foi construída para servir como tumba do rei Keops. As outras pirâmides também foram erguidas com propósitos de servirem como tumbas para as múmias dos faraós, Kéfren e Miquerinos. Alguns mistérios e teorias rondam essas construções, mas isso é assunto para um outro vídeo. Jardins Suspensos da Babilônia. Construídos há cerca de 605 anos antes de Cristo, a mando do rei Nabucodonosor II. Esses jardins foram presentes para a rainha da Babilônia na Mesopotâmia. O nome do local não condiz com a realidade, até porque eles foram construídos em andares e não suspensos. Esse lugar entra para a lista das 7 maravilhas devido a sua estrutura arquitetônica e a diversidade da fauna e da flora. A Estátua de Zeus. Essa é uma estátua muito grande, criada para representar a autoridade de Zeus sobre os outros deuses. Ela mede entre 10 a 15 metros de altura e está guardada no Templo de Olímpia, na Grécia. Sua construção levou em torno de 8 anos, ficando pronta em meados de 450 a.C. Alguns textos afirmam que essa estátua teria sido feita de ouro e marfim, mas que foi destruída em um grande incêndio por volta de 470 a.C. Templo de Artemis. O Templo de Artemis foi um dos maiores templos antigos. Ele foi erguido em Éfeso, atual Turquia. Seu tamanho era de 115 metros de comprimento por 50 de largura. O templo tinha 127 colunas com um diâmetro de 1,20 metros e 19 metros de altura. Tudo isso ficou pronto depois de 120 anos. Alguns anos mais tarde, o templo passou por uma reforma e, tempos depois, um incêndio ocorrido na noite do nascimento de Alexandre o Grande e, mais tarde ainda, acabou em ruínas depois de um ataque dos godos. Mausoléu de Elicarnaço. Mesmo sendo considerada uma das sete maravilhas, esse mausoléu foi um luxuoso túmulo onde foi enterrado o rei Mausolo, irmão e marido da rainha Artemisia. Quando o rei veio a falecer, sua esposa e irmã não mediu esforços e nem recursos para construir o seu túmulo, pedindo que contratassem os melhores artistas da Grécia para ajudarem na construção. Anos mais tarde, por causa de alguns terremotos, o local foi destruído. Colossos de Hodes. Se você nunca ouviu falar dele, essa foi uma estátua feita em bronze que media seus 33 metros. Ela havia sido construída na Grécia por volta de 300 antes de Cristo. A construção dessa estátua foi uma homenagem ao deus Hélio, conhecido por muitos como deus do sol. Ela durou um período de 50 anos, até que foi destruída por um terremoto que ocorreu na cidade de Hodes. Farol de Alexandria. Construído por volta de 250 antes de Cristo, por um arquiteto grego conhecido por Sostrato. O farol foi construído usando mármore e argamassa. Sua função era orientar os marinheiros durante suas viagens noturnas. O farol de Alexandria durou até o século VI, mas depois começou a se deteriorar por causa dos terremotos que ocorriam na região. E aí, curiosos, o que acharam do vídeo de hoje? Você conhecia alguma dessas maravilhas? Se você tivesse a chance de conhecer uma, qual delas você queria visitar? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima!